Oi pessoal de Leão, tudo bom? Vamos arrimar meu povo, vamos lá, vamos pra luta, vamos pra nossa leitura, né? Pessoal guerreiro aí de Leão, vamos pegar a nossa espada e vamos lá, vamos tomar conta da nossa vida, né? Com aquela força, com aquela honra, com aquela vitalidade, às vezes a gente cai, mas logo a gente levanta, vamos lá. A vida é isso mesmo, a vida é luta, é para os fortes e Leão é forte. Hoje eu vou fazer a leitura com o tarô maçônico, ok? Se vocês se interessarem em adquirir qualquer um desses tarôs com os quais eu trabalho, na descrição do meu vídeo aqui embaixo, tá? Tem como você adquiri-los aí no conforto da tua casa, ok? Também na descrição do vídeo tem os meus contatos, tem informações a meu respeito lá, sobre o canal, tem várias informações bacanas. Na aba comunidade também sempre tem recadinhos, vamos lá, Leão, tem vários recados aqui caindo pra você, hein? Eu sou Sandra Pires, você está no Simplesmente Tarô, Tarô Terapêutico. Leão, aqui na mesa nós temos você, o que você deseja resolver ou conseguir, aqui a gente tem o que pode estar ajudando ou atrapalhando, o que você pode fazer pra conseguir o que você quer, ok? Claro, né? Se isso estiver destinado a você, certo? Leão, a sacerdotisa, Leão, você detém o conhecimento necessário, você lendo a respeito, estudando a situação, a pessoa, o assunto, veja que ela tem um livro aqui no colo dela, um livro aberto, certo? Um grande livro aberto no colo dela, a gente não vê o que está escrito, certo? Mas eu já vou explicar o motivo, tá? Esse livro aberto é um conhecimento que a sacerdotisa, ela até compartilha, mas não é tudo que ela compartilha, algumas coisas ela guarda pra ela. Então, Leão, assim, você tem conhecimento, precisa continuar adquirindo conhecimento pra chegar a isso que você quer, tá? Mas assim, não compartilhe tudo, tudo, entende? Algo tem que ficar pra você, algo que você vai querer trabalhar de forma especial, de forma diferenciada. Isso aqui, Leão, você acho que está buscando justiça por alguma coisa, você talvez tenha sofrido alguma, como é que eu vou dizer? Alguém pode ter sido injusto com você, você pode estar tentando corrigir uma injustiça que você fez com alguém, né? Porque a carta do julgamento fala da questão do plantar e colher, do responder por aquilo que nós fazemos, as consequências das nossas condutas, para o bem ou para o mal, tá? Aquela hora da colheita, aquela hora em que somos chamados ao nosso acerto de contas. E sempre eu comento que essa carta não está falando de castigo, mas está falando daquela hora realmente de ir lá na padaria, ver quanto é que deu na cadernetinha do seu Manuel lá e acertar nossas contas. Você vai pagar só aquilo que você acha justo, que você realmente consumiu lá na padaria do seu Manuel, aquilo que você achar que não é justo, será conversado, não é? Entrado em entendimento, fazendo aqui apenas um paralelo com a nossa vida cotidiana, mas essa carta fala com certeza do plano superior intervindo para acertar as contas. Então, muito bem, agora aqui o que a gente tem é o que é que há entre você e o que você deseja. É uma questão de tempo, Léo. É o tempo, está demorando, né? No seu entendimento está demorando. Mas tem mais uma questão que essa carta traz. Entre você e essa questão aqui, precisa haver conciliação, conversa, diálogo, perdão. Para que haja paz, tanto para um lado quanto para o outro, principalmente para o seu, né? Que nós estamos aqui falando de você, Léo. Perdão, conciliação, conversa, diálogo e aguardar o tempo. Tudo tem o seu tempo. Ok? Muito bem, Léo. Espero que a música não esteja atrapalhando. Acho que eu vou baixar um pouquinho a música, tá? Só um minutinho, Léo. Pronto, Léo, voltei. Esse suporte de câmera. Balança por qualquer coisinha ali, balança. Aí. Léo, vamos continuar aqui com arcanos maiores. Do Tarot das Almas Gêmeas. Aqui, só arcanos maiores, da Mônica Bom Filho. Não ganho nada para falar o nome dos tarots, tá? Porque fique bem claro isso. Mas eu acho bacana. Estou usando o tarot, né? A pessoa. Eu acho que não há problema algum em falar de quem é o tarot. Eu sempre falo. Mas não ganho para isso, tá? Falo porque eu quero falar. Muito bem, vamos lá, então. Já temos aqui a posição de Leão. A posição daquilo que Leão deseja. E o que é que está no meio aqui, né? Opa, vou aceitar. Vocês viram? E caiu na posição que quis aqui, hein? Mais alguma carta? Leão. Leão. O que é que o Leão pode fazer para... O que é que o Leão pode fazer para ir resolvendo essa situação? O que de melhor ele pode fazer? Leão, Leão, Leão. Bom, as outras cartas já caíram, cada uma na sua posição, e caíram invertidas. Eu não trabalho com carta invertida, mas vamos lá. Leão, olha só a carta que caiu bem naquilo que está entre você e o que você quer. Caiu. A carta do Sol. Vai dar certo, vai resolver, vai ficar legal para você. O Sol é uma das cartas mais positivas do Tarot. Ele é o que ilumina tudo. Por isso mesmo, ele é aquele que traz verdades à tona. O que não está revelado pela Lua, o Sol revela. Tá certo? Então, as verdades virão à tona. E está muito favorável para você, até porque o Sol é o astro rei que rege o signo de Leão. E a carta veio aqui certinho, naquilo que está entre você e o que você quer. Ok? Vamos aqui. Olha, Leão. Aqui na tua carta, saiu a carta do Diabo. Essa carta fala, entre outras coisas, que você precisa de proteção. Proteção espiritual. Ok? Proteção espiritual. Aqui Leão fala dos nossos, entre aspas, vícios. Por exemplo, a soberba, a arrogância, a avareza, a inveja. Então, a gente precisa dominar essas coisas. E, ao mesmo tempo, buscar proteção espiritual para que a gente domine essa coisa que, às vezes, como nessa carta aqui, uma certa luxúria, uma entrega exagerada, uma paixão exagerada. Ou, muitas vezes, alguém que é muito apegado ao luxo, a riqueza. Enfim, são muitos os possíveis vícios aqui. Então, é preciso controlar, sejam eles quais forem, dominá-los e buscar a proteção superior, proteção divina. Olha só. Aqui na carta tem o julgamento e está dizendo assim para você, ó. Que aquilo que você quer, uma hora vai tomar uma direção e vai ser rápido. Vai ser uma mudança um pouco rápida que você vai ficar até um pouquinho atordoado, sabe? Tipo, se está empacado, de uma hora para outra vai resolver. E, aí, você tem que estar pronto para tomar as rédeas dessa situação, controlar a coisa toda, agir com muito foco, não perder o foco. Ok? Ai, ai. Gui o dedito, perdão, gui o dedito, não, não. Estou acostumada com o gui o dedito. Tarou prateado das bruxas aqui. Esse é um tarou mais mãe terra, mais natureza. Compara nossa vida com a terra, né? A hora de plantar, a hora de colher, os ciclos. Só um minutinho. Leão. Leoninos e leoninas. Este canal. Você já é inscrito? Não? Então, se inscreve no canal para você não perder nada, ser avisado dos vídeos. É tão bom, né? A gente tem tanta coisa para fazer na vida que a cabeça, às vezes, não dá conta de tudo, né? Aí vem o YouTube e te avisa. Mas para isso você tem que estar inscrito, tá? Tem aí no cantinho da tela, desse ladinho ou desse ladinho aqui, tem o botão vermelho do YouTube e você clica ali e pronto. Se inscreve, é muito rápido, muito fácil. Estando inscrito, você é avisado sempre dos novos vídeos. Não paga nada, certo? Por isso. Vamos lá, Leão. Vamos lá, Leão. Leão, aqui para você, na sua posição aqui, um rei de espadas. Leão. Leão é muito passional, né? Leão é muito coração, muito emocional. Leão, aqui vem claro para você, um rei de espadas. Então, assim, rei é alguém que detém o poder, que detém sabedoria, experiência, tá? Agora, a espada, e ele segura a espada com um semblante muito sério, olha só, de olhos fechados. Significa o quê? Justiça cega. Cega no sentido de, não importa qual sua raça, sua religião, se você é bonito, se você é jovem, se você é branco, se você é negro, homem, mulher, não importa. É uma justiça imparcial. E o rei de espadas fala muito de justiça com sabedoria, imparcialidade. Aqui, Leão, você precisa ter planejamento, objetividade e, principalmente, agir com a cabeça, não com o coração. Então, isso significa que a gente, mesmo tendo os nossos sentimentos e tudo mais, tem hora que é preciso ser objetivo. E a espada fala da nossa mente. Então, lembra, olha, saiu aqui pra você a carta, pra dominar os seus instintos, aqueles que não são tão positivos. Agir com justiça, sabedoria e planejamento. De olhos fechados, porque a justiça, se ela for parcial, então não é justiça. Olha só. Saiu a primeira carta que saiu pra você, foi a da sacerdotisa. Aqui, o que tá entre você e o que você deseja, é um certo mistério, talvez uma decisão que, né, essa espera por uma decisão e alguém que fica com aquela cara de paisagem, a gente não sabe o que a pessoa tá pensando, não sabe o que ela tá sentindo, porque ela não deixa transparecer. Pode ser, inclusive, uma situação que você olha e você não consegue sentir qual será o final, sabe, há um certo mistério nisso tudo. Veja que aqui, nesse deck, ela está com o livro fechado. Nesse deck, ela tá dizendo que realmente há um conhecimento aqui que essa pessoa, que essa situação, não compartilha. Essa é uma sacerdotisa que guarda o conhecimento dela pra ela. Essa espécie de chapéu que tem na cabeça dela, representa as três fases da lua. Então, ela é alguém muito conectado com a lua e com os mistérios da lua. A lua, por estar, né, é ser noturna, a visão dela, é um ambiente onde as coisas não estão tão claras. Não significa, necessariamente, coisas erradas. Mas, significa que algumas coisas ainda estão sob um véu, ok? Não surgiram ainda. Mas a temperança aqui diz, fala de perdão, fala de conciliação. O sol saiu aqui no meio como uma situação que tá favorável pra você, mas realmente ainda tá um pouco nebulosa. Dois de pentáculos. Essa situação que você deseja implica em equilibrar duas coisas, duas situações. Talvez você terá que fazer uma escolha aqui. De momento, você tá conseguindo equilibrar bem, mas talvez você precise fazer uma escolha entre uma coisa e outra, pra encontrar o seu equilíbrio. Vou com o Gilded. Deixa eu só fazer um comentário aqui. Vocês viram que aqui nós tínhamos no tarô maçônico, uma sacerdotisa com um grande livro aberto no colo. Ou seja, ela estuda, mas ela compartilha. Saiu aqui com você. Mesmo assim, a sacerdotisa sempre diz pra gente guardar alguma coisa pra nós mesmos. Já nesse outro deck que foi o tarô plateado das bruxas, ela vem com o livro totalmente fechado e olhando pra gente diretamente. Vendo aqui? Então, Leão, é o que eu falo. Os tarôs seguem um código, todos eles, porque o tarô tem um código dele. Agora, cada um tem uma pegada. Aqui, no que está entre você e o outro, o tarô plateado das bruxas, tá falando pra você que aqui tem algo mais misterioso, mais lacrado, que vai vir à tona aqui, com a carta da temperança, mas mais adiante. Vamos ver aqui com o Gilded Tarô. Se você está gostando, deixa eu deixar aquele seu like bem bonito, bem gostoso, charmoso. Antes que você se esqueça, porque quando termina o vídeo a gente esquece, né? A gente fica pensando no vídeo, em tudo que foi falado e a gente esquece, né gente? Você chega aos vídeos no seu momento, certo? O universo traz você ao vídeo, seja esse ou outro, ok? No seu momento, tá? Leão, leão, leão. Não esqueça de deixar nos comentários o que você achou da leitura, compartilhe as suas experiências. Porque, lendo os comentários, a gente aprende muito uns com os outros. Vamos lá. Muito bem. Leão, leão, eu já desconfiava que talvez essa carta saísse pra você. Olha só. Essa carta do diabo que saiu aqui na sua posição, conversa bem com essa dos amantes. Seis também fala de proteção. Aqui fala de quando a gente se ilude muito com as aparências. Às vezes a gente olha e vê o que a gente quer ver, não o que realmente é. Então, por você ser muito emocional, pelo menos a grande maioria dos leões, dos leoninos, né? Dos leões, serem muito passionais. Às vezes a gente olha pras coisas e tá vendo uma miragem que a gente quer ver. Você tá vendo a situação, a pessoa, como você quer ver, não como ela realmente é. E aí, às vezes, há uma entrega cega. Entende? Então, use a mente. Muito cuidado, muito cuidado com as ilusões. Feche os olhos, acalme sua mente, procure pensar mais com a razão do que com a emoção, Leão. Olha aqui. Nessa situação aqui, entre você e o que você deseja, tem algo de... É uma sabedoria de alguém que sabe lidar com os quatro elementos. De alguém que lida bem também com o plano superior, faz uma conexão com esse plano superior, com a sabedoria do universo, com essa sabedoria terrena. Sabe lidar muito bem com isso tudo. Vai ser necessário que isso se resolva para que você dê um primeiro passo realmente para começar alguma coisa. Talvez você esteja sem muita fé de que você é capaz de superar isso aqui. Mas o mago fala de alguém que se vira nos 30. Alguém que se não tem A, vai B. Se não tem B, ele acha um C. Se não tem plano D, ele acha um plano E. Entende? É uma pessoa que ele sempre consegue lidar com a situação. Falando aqui daquilo que você deseja, saiu aqui, os desejos. Muitos que estão dentro de nós, aqueles nossos sonhos, desejos que nós já temos em nós. E outros que serão oferecidos a você, as possibilidades que estão do lado de fora. Esta carta fala para você olhar muito bem para as suas opções, porque algumas delas são inviáveis, são fantasiosas, são impossíveis. Então, tudo aquilo que é maravilhoso demais, é melhor você pegar uma lupa e olhar bem de pertinho. Tem no meio dessas opções uma que é verdadeira? Tem. Mas se você não tiver paciência, sabedoria e uma certa frieza, você pode escolher errado. Vamos lá com o oráculo Zen de Oxo. Ah, gente, também o pessoal me pergunta sobre consulta. Eu faço consultas particulares, preciso agendar com uma certa antecedência de uns dois ou três dias. Tá? E mais uma vez, na descrição do vídeo aqui embaixo, acho que é em saber mais, né? Que tem que clicar. Na descrição de todos os vídeos tem os meus contatos. Tem meu e-mail, tem meu zap. Vem fazer parte da família do canal, simplesmente tarô, família simplesmente tarô. Cada vez com mais inscritos, graças a Deus. Leão, pra você saiu a carta da totalidade. Essa carta fala sobre como é difícil viver sozinho, como é difícil viver, muitas vezes, dentro de um egoísmo, no qual a gente acha que está levando alguma vantagem, mas não. A vida, além de ser de ciclos, né? Há momentos em que nós precisamos nos conectar, ajudar e ser ajudado, pra que a vida, sabe? Somos todos um, no final das contas. Somos uma totalidade. Ninguém é uma ilha, tá? E ninguém consegue viver totalmente sozinho e sentir um pouco, pelo menos, de felicidade. Porque algumas pessoas vão viver em cavernas, vão viver num grau de isolamento tão absurdo. Acredito que alguns encontrem paz nisso, talvez alegria, talvez felicidade. Mas, eu acho que é um em cem milhões de pessoas, tá? É algo muito raro. Então, veja que aqui, olha. Tem alguém precisando de você, segurando firme nos seus calcanhares ali, dependendo de você. E você dependendo da outra pessoa ali, dando as mãos a ela. Então, não há muito sentido em viver achando que não se precisa de ninguém e que ninguém precisa de nós. Olha aqui, no que separa você do que você quer, saiu a carta do O Rebelde. Só que esse rebelde aqui, ele é muito positivo. É um rebelde muito bom. Vou dizer por quê. Esse rebelde aqui é o próprio leão, tá, gente? Olha, cara de leão. Vou explicar. Esse é um rebelde cheio de luz, cor, energia. Olha aqui. Ele partiu as correntes que prendiam os pés dele aqui, ó. Entre você e o que você quer, tem o fato de você querer quebrar correntes. Quebrar o que está te amarrando. Uma tocha, né, o fogo na mão, que é o elemento de leão. É alguém assim que, não, eu não sou obrigado a agir como você quer, a pensar como você quer. A menos que eu concorde com isso. Que eu ache certo. Eu não sigo a maioria. A menos que eu ache, né, na minha reflexão, se eu achar que a maioria está certa. Sim, mas não porque é a maioria. Eu não estou preocupada, eu não estou preocupada em fazer parte, em ser aceito, em ser o bonzinho, a maravilhosa. Não. Eu estou interessada naquilo que é verdadeiro para mim. Tem que fazer sentido para mim. Então, este rebelde, ele quer quebrar as correntes dele, ele não está preocupado. Simplesmente, é bem isso. O que está entre você e o que você quer é a questão de ser livre, de ser respeitado. O fato de você não se preocupar com essa questão de ser o bonzinho, o bacaninha, o que agrada todo mundo, essa coragem que você tem de ser o que você acredita que deve ser, sem se preocupar com a opinião alheia, pode trazer problemas. É normal. Mas você está determinado a isso aqui, você deseja quebrar correntes para chegar até onde você quer. Olha aqui, você quer acabar com a repressão, de relação de dependência, de não ser valorizado ou valorizada, de não poder fazer, de não ter o próprio dinheiro, de não ser independente, de, se quiser viver bem naquela situação, naquele emprego, você fingir que não é, fingir alguém que você não é. Só que você está cansado disso e você quer o quê? O fim desse ciclo. Dez. Dez é fim de ciclo. Você quer o fim desse ciclo. Nessa situação onde, para você, você se sente reprimido ou reprimida. Leitura de leão nunca é curta, né, gente? Nunca, nunca, nunca é superficial, né? Vou aqui com o oráculo Sacred Forest. São portais, né? Que eu sempre falo, porque sempre tem gente nova no canal. Então, a gente sempre tem que comentar algumas coisas em todos os vídeos, certo? Que portais leão precisa trabalhar para chegar onde ele quer. Para resolver essa situação específica de quebra de correntes, de acabar com a repressão. Leão está se sentindo amarrado, né? Está se sentindo entre paredes, sem horizonte. Para aqueles que se identificam com a leitura. Leão, você precisa trabalhar um certo isolamento, um retiro espiritual. Quando eu falo retiro espiritual, você não precisa estar engajado a um monte de gente ou a uma instituição. Não. Este retiro espiritual, você mesmo, cada um de nós é capaz de fazer tranquilamente. Este aqui. Claro, se você também se sente melhor num outro tipo de retiro espiritual, com outras pessoas, com a sua religiosidade. Enfim, cada um no seu quadrado e está tudo ótimo. Faça, tá? Silencie um pouco a sua mente e o seu espírito. Reflita muito bem sobre o que é bom para você e o que não é. O que está somando e o que não está somando. Ok? Porque as respostas disso aqui, ó, estão dentro de você. Não adianta perguntar para outra pessoa, para não sei quem. Não. Estas respostas estão dentro de você. Basta que você saiba procurar. Saiba ouvir também. Aqui, saiu a carta da cura. O que você está buscando é cura, é se libertar. Agora, o urso. O urso, ele é muito protetor, né? Talvez tenha alguém que acha que está te ajudando, que está protegendo, mas ele está super protegendo, sufocando um pouco. E você quer estar acima disso. Você quer dominar esse urso. Mas, no final das contas, tudo converge para você se libertar quebrando correntes, vir para o sol com a sua verdade. Ok? De repente, esse perdão aqui, pode estar falando de perdoar a si mesmo, porque você pode se sentir culpado, culpada por estar nessa situação, então perdoe-se. E, se há alguém colocando você nessa situação, perdoe, para que você, quando sair disso, você sair livre, leve e solto. Tá? Olha só. Renovado. Acabei de... eu estava falando e virei a carta. Renovado, sair renovado dessa situação. Ok? A carta fala por si só, né? Aqui, ó. Você, de saco, virar um príncipe ou uma princesa. Ok? Muito bem, Leão. Espero muito ter ajudado em algo. Deixa o seu like se você gostou. Dá um apoio para mim, um incentivo. Tá? E é isso, gente. Espero vocês na semana que vem. Tudo de melhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri